O que é a Brigada de Trânsito? O que é a Brigada de Trânsito? Eu fui lá e levam para a Brigada de Trânsito. Chegar na Brigada de Trânsito, não entrar, eu disse, e o chão vai embora, fica lá sentado e chega a pedir minha identificação. Não tem minha identificação, minha idade. Eu falo com uma pambá para casa. Mambá para casa, dormindo, dia a seguir, de manhã, eu falo com alguém, sei lá fora, com o emissor de papel. Não sei, não é deles. Num domingo de manhã, tem que ir pambá levantar o telemóvel e pambá prestar declarações sobre acidente. Um bom tal, acidente? Um acidente, um teve um acidente contra quem, ou com quem? Ah não, tem que ir para esta declaração, eu tomo o telemóvel por cima. Eu me dirigi para a Brigada de Trânsito, na carro particular, Elisabeth Marcelo. Eu cheguei na Brigada de Trânsito e pedi-me para a Mostra, minha identificação, Mostra. Eu pedi-me para a Mostra, minha carta de condução, Mostra. E apontam o que aconteceu na noite anterior. Me viram falar. Mas na noite anterior, eu me esteve ali. Vou tirar a identificação. É barra de um caixa sujo com um tubo grande, que é um tubo super, que é para nada, que é uma coisa asquerosa. Vou mandar um supra. Um supra. Vou tirar minha identificação. Um bairro. Como é que vão apontar o que aconteceu na noite anterior? Não posso falar porque tem elementos de que aconteceu na noite anterior? Vou falar para ir para casa. Hoje, para me levantar o telemóvel, não está chegando mais, vou falar para explicar o que aconteceu na noite anterior. E que houve um acidente. Vou ter na minha carne, na boa posse. Vou dar um tubo. Se houve um acidente. Bom, de repente... É mudar o registro. É bem comum. Afinal, a carta passa de prazo. Saca do carro. Vou falar o que é. Vou ensinar a multa. Não, sim. Então, pera. Eu recolhi informações que eu tinha que recolher. Porque está cabendo uma página pura. E, simplesmente, expliquei-lhes como... Não tem que desafiar-vos. Vou apresentar... Prova de acidente. Vou apresentar... Teste que vou fazer naquilo... Não tem-me carregado. Não tem-me carregado. Não tem-me carregado. Não tem caixa que é mostrando. Que tubo. Negócio. Portanto, o registro muda. Prova de minha carta. Ok. Eu falo de um pampera. Ela anda. Ela vai... Passar um bocado. E vem um senhor... Com... Traje de branco. Que eu falo com uma... Com a peleba. Para a segunda esquadra. Com a ordem... De prisão. Sem dia de sair. Vamos falar. O que é que a mim fazer? Para ter uma ordem de prisão. Num domingo. Decretado. Por um... Supostamente. Agente de polícia. Comandante de polícia de trânsito. Uma remada. Sem dia de sair. E assim foi. Um bairro. Ela é conduzindo para a segunda esquadra. Portanto. É difícil. Já daqui porta. A seguir. Primeiro. Qual que ela manda. Dia anterior. Onde é que. Manda cinta. Não. Como. Para pôr na cela. E para... Bom. É pôr cinta. Durante. Muitas horas. Onde é que. Contando com o mar. Não. Não. Nem. Não. E porque. Não. Nenhum. Comitá. Cripe. E tudo o que aconteceu entre o dia 20 e o dia 21. O ser registro foi mudando conforme eu recebi instruções. O que é papel que tem rigorosamente nada a ver nem com comissão perigosa, excesso de álcool, acidente de trânsito, carta caducada. O que é papel que tem nada a ver com que é factos. Portanto, o resto não deixe apanhar advogados. E depois, que dia que foi posto em liberdade, não saí de segunda esquadra e levam para brigada de trânsito. Como é que eu podia sair de segunda esquadra a partir da antinha que vai ter brigada de trânsito. Não chegando a brigada de trânsito, um ponto é entrar, é falando com uma... Bom, não tem nem indicações com uma... Não tem que... Para mim ainda nem a carta de condução. A carta de condução. A carta de condução está aqui. Não tem nem informações como... Eu pude ir embora para não tornar o chave de carro, para não tornar o telefone. Não toma o telefone, não toma a chave de carro, não toma o carro e vai embora. Onde a gente chega, antes de a gente chega a casa, liga um amigo que é engenheiro informático. Liga outro na Inglaterra, onde é que não dá alguns credenciais, não dá alguns dados que não permite rastrear. Para mim e tal. Que é que começa o telefone. É tempo de entrar no telefone 21 vezes. Nenhum momento, a gente ainda não recolhe informações sobre qual conteúdo se acessa. Se acessa e quantas vezes é acessa. Bom... Esse é dado importante para via de que? Para via de que? Para via... Não acha pura e simplesmente como... Que é cá consigo. E pura e simplesmente necessidade de bar viola em comunicações. Ao contrário de outros casos que regime de ditadura me simplesmente está na Guiné. Onde é que está a agredir alguém. A mim cá foi agredido. A mim parece-me pura e simplesmente como... É na busca de algo que tenha que ver com alguns constituintes que a mim não te representam. Seu objetivo era pura e simplesmente tentar entrar dentro do meu telefone. 21 dias. E que é normal. Nenhum momento, a gente tem que estar em constante recolha de informações para receber. Não é que há conteúdos e que é que foi violado. A gente não trabalha com alguns guintas que perito. Não é matéria. E não é barato. Um tempo. Mas, objetivamente. O que é que eles emitem? Minha telefone. Quanto mais... Quanto mais... Quanto mais... Quanto mais...